conceitual com vocês e a partir dessa semana a gente vai partir para uma atividade que vai precisar de uma pesquisa, tá? A gente vai realizar uma pesquisa de campo já com foco no que a gente vai falar hoje, tá? Eu vou pegar a portilha aqui para a gente olhar juntos, só pegar a versão download que eu tenho aqui. Então, eu vou pegar a portilha aqui. Então, eu vou pegar a portilha aqui. 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 Eu vou pegar a portilha com base no conceito que a gente tem alinhado na apostila, tá? A gente pode ter outros conceitos não controversos, mas conceitos diferentes, pode? E são muito bem-vindos, tá? Sempre que eu vou pegar a portilha aqui, pra gente, pra gente, pra gente fazer um convite que vocês tragam pra turma, tá? Pra gente discutir, pra gente fazer uma ambientação, pra gente não ficar naquela dúvida. Eu não tenho a pretensão, né? Eu não tem o que fazer um pouquinho de esgotar todos os limites, mas eu vou pegar a portilha aqui, né? Muito bem-vindos, muito bem-vindos, como eu já disse. Mas tragam, tá? Às vezes a gente fala assim, ah, o professor não sabe tudo. Mas não sabe mesmo, já disse desde o início que eu não sei tudo mesmo. O professor não sabe, o professor é panaca, não sei o quê. Não. Então, antes desse comentário pejorativo, né? Traga pra gente discutir em sala de aula, tudo bem? Então, vamos lá. Estão vendo a minha tela aí direitinho? Todo mundo com boca cheia de café, uma hora dessa, será? Não, dá pra ver, professor, mas nós estamos vendo a apresentação, a apostila. Agora apareceu. Foi de bom, só que daí vocês estavam realmente vendo a minha tela. Vamos lá, pessoal, assim que sábado de manhã a gente fica meio letárgico, né? E eu, pouco mais letárgico que o normal, depois de ter tomado a vacina. Digo pra vocês que o negócio pesa mesmo, pessoal. O meu chefe lá na polícia tomou a vacina e não sentiu nada. Acho que ele já era meio jacaré, já. Mas eu tô sofrendo os efeitos da mutação que eu tô sentindo. Então, bora lá. Essa é a nossa apostila, só pra situar vocês, tá? Tem essa capinha aqui. Deixa eu passar lá pra cá, pra gente não se perder, né? Professor, tá vendo que material? Esse material. Matemática financeira da professora Renata de Moura e Saviana. Tá bem organizado, principalmente na etapa que a gente vai utilizar, que é a primeira etapa dela, tá? A unidade 1. Aí vamos correr lá pro início da unidade 1, que fala dos conceitos básicos, tá? Currículo da professora, pra quem se interessar, fique à vontade, pode talquear. Aqui, unidade 1, capitalização simples e composta. Já vamos falar disso? Ainda não. Hoje ainda não vamos falar dos regimes de capitalização, nem simples, nem composta. Vamos falar dos conceitos primários. Esses conceitos primários... Só um momento, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Desculpa pessoal, voltando aqui Então, esses conceitos são primordiais Para a gente dar um start Para a pesquisa que vai levar até o final da disciplina Então vamos lá Vamos falar diretamente Sobre os conceitos fundamentais Pessoal, esse tipo de busca vocês podem fazer Diretamente, não precisa essencialmente Eu fazer uma apresentação sobre ela Quero fazer alguns comentários Então, capital é a quantia em dinheiro Na data zero Ou seja, na data referência No início da aplicação Pode ser o dinheiro investido em uma atividade econômica O valor financiado de um bem Ou de um empréstimo tomado É também chamado de valor presente Valor inicial, valor principal Entre outros Qual é a anotação dele Está bem aqui É um Czinho maiúsculo Em itálico normalmente Capital Claro que a gente Quando está fazendo a conta à mão Tem o Rigote que deve ir itálico Mas é o C maiúsculo Então é o capital Ele é a base de referência de cálculo Então se eu quero fazer um empréstimo Quero emprestar 10 mil 10 mil é o meu capital Quanto é que eu vou pagar de juros? Depende da taxa Depende do contrato E como você vai negociar isso Com o banco Com as instituições financeiras Para você devolver esse valor Normalmente se devolve parcelado E a soma dessas parcelas Vai compor um valor maior Do que o capital que você tomou Por quê? Você vai remunerar o tempo O juro, afinal de contas E a remuneração do tempo A gente vai ver daqui a pouquinho Então Se eu empresto 10 mil hoje Para entregar Esse valor 10 mil Nem que seja parcelado Em 12 vezes Em 86 vezes 84 vezes Como a pessoa faz consignado 96 Às vezes 120 vezes A gente aí evidentemente Vai devolver um valor maior Então o capital é a base de referência Sobre a qual incide todos os cálculos De prazo De juros Ela é a nossa base de referência Negocial Capital Ah, estou falando somente de empréstimo Mas o capital também pode ser Aquele valor financiado O carro custa quanto Para a minha empresa? Eu tenho uma empresa Vou comprar um carro O carro custa 85 mil reais Vou financiar o meu capital Então naquele investimento 85 mil reais O que eu pago de juros Já são outros custos financeiros E a gente pode fazer Essa classificação em custos financeiros E a gente vai falar sobre elas Hoje no finalzinho da aula Então atenção Para evitar problemas Com mudanças de unidade monetária Utilizaremos sempre A unidade fictícia Chamada unidade monetária Abreviada Por um Ou representada por S Por um M Uma unidade monetária Ou representada por S Cifrão Antes do valor Pessoal, esse cifrão aí É anotação universal Para moeda Quando eu colocar esse cifrão Não pense que é dólar Não pense que é real Tá bom? É uma unidade monetária Quando eu coloco o R Cifrão Todo mundo sabe que é real Quando eu coloco o S Cifrão Todo mundo sabe que é o dólar americano Quando eu coloco o C Em cifrão Todo mundo sabe que é o dólar canadense Então a gente tem várias moedas E a gente coloca o cifrão Para fazer A anotação monetária Algumas moedas Têm sua própria anotação monetária Como a libra esterlina Antigamente Antes do euro A libra esterlina Tinha a sua própria anotação Depois do euro Fizeram uma nova anotação Que é o euro cortado Que é um Ezinho cortado Que também É o símbolo de euro Então Algumas moedas Carregam o seu próprio símbolo Mas uma Um símbolo universal De unidade monetária É o S Cifrão Então o S cifrado Com esse corte no meio Ele é o símbolo De unidade monetária Tá? Então capital A gente já viu o que é Vamos ver o que é juros Os juros Sempre no plural É a remuneração obtida Pelo uso do capital Por um intervalo de tempo Vamos lá Só mais uma vez Antes de a gente prosseguir É a remuneração obtida Pelo uso do capital Por um intervalo de tempo Uso ou não Disposição do capital Então se eu empresto Um dinheiro Ele fica na minha conta Ou fica comigo Por um mês E eu preciso devolver Esse valor Não importa se eu usei Ou não Eu tenho que remunerar A questão é o tempo É a remuneração do tempo Não necessariamente Não necessariamente a remuneração É o custo do crédito obtido Passa o dinheiro contigo Por aquele período Esse dinheiro que ficou contigo Você vai me pagar um aluguel por ele Por muito tempo O juro foi tido Como Interditado socialmente Não só somente Socialmente Mas uma prática social Que manifestava a cultura religiosa Alguém lembra o nome Desse pecado De cobrar O empréstimo Você já viu em algum lugar Isso Ninguém viu Já professor Fala aí pra mim Eu não sei como se chama Mas se eu não me engano Algumas religiões Eu não sei qual é As testemunhas Eu não sei falar A religião específica Mas é relacionada mais Aos crentes Vamos dizer assim Eles não prestam dinheiro Por causa dessa questão Do pecado Que eles falam que é Se cobrar os juros em cima Isso Tipo, eles só dão pra pessoa E sem cobrar nada No caso Alguém lembra de uma era Evangelhos do Raimundo Eu acho que é religião Um pouquinho antes do iluminismo Alguém lembra como chamava essa era? Qual é o apelido pejorativo Pra nossa era? Idade média? As das trevas As das trevas Por que chamava a era das trevas? Porque chamamos, né? Não chamavam a era das trevas Por que nós classificamos assim hoje? Porque a gente passou por um processo De iluminação do conhecimento Foi o próprio iluminismo Renascentismo Todo esse movimento Que modernizou a nossa sociedade A gente deu o nome de iluminismo Que trouxe luz A nosso pensamento Antes disso Muita coisa era controlada Por uma instituição política Religiosa muito forte Que era a igreja E a igreja de base Essencialmente católica Mas não somente a católica A gente imagina que é sempre A católica romana Mas tem várias vertentes Do catolicismo Que se espalharam Pela Europa E a gente foi alcançado Com muito peso Por aquela que se espalhou Através do Império Romano Mas tem outras vertentes Que também imaginam Que os juros Passam a ser Uma exploração Uma exploração de um Sobre o outro E essa exploração Quando você cobra Essa remuneração Em tese É chamada de usura Esse que é o pecado O pecado da usura Então a usura Por muito tempo Criou Essa cultura De que Seria uma coisa A não ser executada A não ser elaborada Mas só lembrando vocês Os juros especificamente Nascem junto com a fidúcia Com a confiança Com a fé Que o outro vai de fato Devolver o seu dinheiro Em determinado tempo Não fosse assim Não teria empréstimo Alguém assistiu Game of Thrones aí? Eu assisti Assistiu, né, Willy? Assisti, sim Pois é Lembra que tinha Uma ilha específica Lá Que era O coração Do sistema financeiro Daquele tempo Daquele Como é que é o próximo tempo? Está falando de Westeros? Isso, Westeros Eles mesmos Eles eram responsáveis Por financiar as guerras Financiar Os sete reinos Todos os sete reinos Muito bom Então aquilo Aquilo era uma representação Social Do núcleo Que a gente conhece hoje Como núcleo financeiro Mundial Então A gente tem uma instituição Muito forte Que tem uma finança Muito forte Muito bem equilibrada Que tem muito capital Que é o próprio Estados Unidos Mas a gente tem um sistema financeiro Que é mais forte Que qualquer nação Que consegue se reorganizar Se remodelar E se reagrupar Em determinados lugares Específicos Para ter A salvaguarda Dos seus interesses Por que eu estou lembrando Lá Da Game of Thrones Porque Esse sistema financeiro Ele não existiu sempre O sistema financeiro Ele nasce junto Com a confiança Lembrando que A gente tem moeda Desde a antiguidade 3 mil anos antes de Cristo Já tem reportagem Sobre moeda Então a gente já tem Alguma notícia Sobre moeda Dessa época Só que essa moeda Nesse período Carregava consigo O seu valor do metal Carregava consigo Por exemplo Um dobrão de ouro Carregava consigo O seu valor Em peso de ouro Quanto maior O medalhão de ouro Mais valioso ele era Quanto maior O medalhão de prata Mais valioso ele era Então De cobre Idem Então sempre Estava associado A sua referência material Talvez Uma das primeiras nações Que começou a fazer Um tipo de transação Diferenciada Foi o O povo oriental Principalmente os chineses Na Rota da Seda Em que Os Comerciantes Marroquinos Quem assistiu Outra série Chamada Marco Polo Infelizmente Não teve Segunda temporada Foi cancelada Não sei porquê Viu um pouquinho Dessa transação Mas as cédulas Por exemplo De passagem O camarada Já deixava O ouro Que ele carregava Com ele Que tinha valor Numa fronteira E andava Com uma cédula Que valia Aquele valor Que representava Aquele valor Por todas as colônias Até chegar Na sua finalização E ele podia trocar Essa cédula No caminho Então isso já tinha Um papel de confiança Na Idade Média A gente conhece Também um sistema Produtivo Chamado Feudo O feudalismo O feudalismo A gente tinha Toda uma regra social Também Que Constituía a sociedade E tinha Muito a ver Com o que era Produzido na terra Porque a propriedade Da terra Na Idade das Trevas Ela era Especificamente Da nobreza E o principal Detentor de terra Dono de terra Daquele período Era a própria Igreja Então Dito isso O domínio O controle Sobre esses territórios Fazia com que As pessoas Que trabalhavam A terra Tivessem necessidade De produzir Com o foco E objetivo Do próprio Dono da terra E o excedente De produção Que lhe servia A sua remuneração Seria o excedente De produção Eles começaram A fazer Cada vez mais Atividades especializadas Melhorando Tecnologia de produção Para aumentar Sua produtividade Para aumentar O excedente Para não precisar Devolver tudo Para o Para o dono Da terra Quando isso Começa a acontecer Essa remuneração Entre aspas Do trabalho Do vassalo Sobre a terra Sobrava Para além Do seu consumo Então Além Da sua Da sua Autossustentação Ele acabava Produzindo Excedente Para poder Negociar E transacionar E trocar Com outros Feudos Com outros Vassalos Melhor dizendo De outros Feudos Que também Produziam Excedente Produtivo Então Eu aqui No meu Feudo Conseguia Produzir Trigo Pegava O excedente Produtivo Que não Ia consumir E levava Para o outro Feudo Para trocar Por exemplo Por arroz Ou se eu Produzisse Trigo e arroz Levava O excedente De trigo e arroz Para trocar Por exemplo Por feijão Para trocar Por ervilha Então Eu sempre Eu tentava Fazer a melhor Forma de fazer Esse escambo E esse escambo Era baseado Todo na troca De material Por material O que aconteceu? Já ouviram Falar no Robin Hood É o mesmo Perigo Pois é O Robin Hood Está nessa mesma época Então Essas pessoas Quando faziam Esses caminhos Normalmente Eles buscavam Caminhos alternativos Em terras devolutas Terras devolutas Eram terras Que não tinham Exercício de propriedade Até que no papel Nos acordos Aquela terra Era do fulano Mas ele não colocava Os patrícios As pessoas financiadas Por eles Para guardar Seus interesses Para fiscalizar Aquela área da terra Ou por ser muito longe Por ser muito distante Ou difícil acesso E eram essas terras Que recebiam Esses principais caminhos Esses caminhos Alternativos Em terras devolutas Por vassalos Buscando escambo Acabaram se transformando Em rotas alternativas Não rotas oficiais Mas rotas alternativas Que no passado Tempo Se transformaram Em estradas E essas estradas Em terras devolutas Sem propriedade De um rei Ou de um príncipe Ou da própria igreja Acabavam Se interconectando Em uma rede Que eles criavam A partir dos interesses De troca Entre os feudos Entre os vassalos Dos feudos Melhor dizendo E nessas conexões Uma rota Para o norte Para o noroeste Outra rota Para o centro-oeste Cruzando Entre si Quando faziam Essa interseção Criavam um nó Isso eu estou falando Da teoria de redes Para vocês Esse nó Criava Um cruzamento De expectativas As pessoas já podiam Sentar ali perto E esperar O fulano ia passar Naquela rota O fulano ia passar Naquela estrada Que estava recém aberta Então ele ficava ali Com o seu produto Esperava alguém passar O que que acontecia Às vezes ele deixava Um filho Um sobrinho E continuava Até o feudo Que ele queria alcançar E aquele filho Ficava O sobrinho Ficava com parte Do material Esperando o outro Cruzar Para ficar por ali também Nessas interconexões Pessoal Surgiram os primeiros Burgos Vocês já ouviram Falar nesse termo Alguma vez? Burgo? Já? Em que condição? Cátia Fala para mim aí Como foi que você Ouviu falar nos burgos? Relativo aos burgueses Os burgos O lugar onde eles moravam? Isso? Alguma coisa? Isso A gente aprende uma história Sétima série Que a gente está falando Do sistema feudal Muito bom A gente tem que ativar Nossa memória lá atrás É isso mesmo É nesses burgos Ainda não existia burguês aí Nesses burgos São as primeiras cidades Começam a acontecer As primeiras feiras E alguma mão de obra Especializada Vai se fixando Nesses lugares E dando corpo Ao burgo E é nesse corpo Ao burgo Que Por exemplo Serviços ultra especializados Como O camarada que vai trocar A ferradura do cavalo Esse cara fica ali Porque ele tem mais chance De atender mais gente Fazendo a ferradura ali Do que voltando Para o seu Para o seu feudo As pessoas não vão Se locomover Para comprar isso Para pegar esse serviço Lá no feudo Compram ali Onde é passagem E compram assim Trocando o valor moeda Com o seu valor absoluto Contido em material Ou trocando Por produto Lá da Do excedente produtivo Que eles produziram No feudo E essas pessoas Vão se especializando Vão guardando recados Vão guardando mercadorias Vão guardando transações A ponto de emitir documentos Com sinalizações Pega o seu anel Coloca em cera Derrama a cera Coloca o anel E fala assim Olha Você pode buscar Aqui o seu material Então esse seu material Vamos lá Um fardo de arroz Esse documento Vale um fardo de arroz Que está comigo Aí o camarada Pega aquele papel Em vez de carregar Um fardo de arroz Ele já carrega Por exemplo Pega o papel E vai trocar por um fardo de milho Aí o cara que entregou Para ele o fardo de milho Pode pegar o fardo de arroz Com aquela cédula assinada E anelada Por isso que o nome é anelar Você coloca o anel Para selar E você entrega o anel Para a cédula Para quem estava com arroz E ele te entrega o arroz De volta Então fechou Uma triangulação importante O pessoal Começa Nesse esquema Tanto na China Como eu acabei de sugerir Na Rota da Seda Ainda um pouco antes disso E nos burgos Onde ganhou o corpo Realmente de especialização Financeira A questão da confiança E essa confiança Ela era tratada De maneira A conceber os riscos Quanto maior o risco Menor a confiança E maior a remuneração Ou seja Se você entregava Para mim Somente uma promessa De que tinha coisa E não tinha certeza De que tinha Eu podia confiar em você Falar Olha tudo bem Mas você não está me mostrando Que tem Então Isso aqui Que você está me dizendo Que tem Eu vou te dar Uma cédula Que vale um pouco menos Porque eu não tenho confiança Mas você precisa Entregar tudo isso Que você está dizendo Que vai entregar Então nessa troca De confiança É que foi criado Os juros Pessoas pegavam O emprestado O que não tinham ainda O que não tinham Como comprovar E recebiam menos Por isso E precisavam entregar mais Então já tinha um gap Uma diferença Então Quanto menor a confiança Maior esse gap Maior os juros Então os juros Nascem em uma referência Com confiança Não numa referência Especificamente financeira Dentro do valor monetário Reservado no material Da moeda Mas quando nasce A confiança Do papel moeda Porque não tinha O que desconfiar De uma moeda de ouro Que estava na sua mão Você entregava E recebia O que você queria Trocar por aquilo Não tinha confiança Ali Tinha um trato E o trato Carregava Na hora da quitação Do pagamento Do seu próprio valor Em peso De determinada matéria Se fosse ouro Prato ou bronze E o papel moeda Maior a remuneração Pela troca Da confiança Então pessoal Só para vocês entenderem Que tem Uma fonte Bem Com traço cultural Muito forte Aqui E os gurgos Quando eles começam A exercitar Esse tipo De poder O maior detentor De riqueza Da época De riqueza Associada Ao material Começa a achar ruim Quem é Que vocês acham Que é A instituição Mais rica Dessa época Todo mundo Careca de saber Quem é Igreja Cara Que legal Falaram em coro A igreja Justamente A igreja A igreja Que tem Maior valor Ainda é Professor Eu não sei Acho que não é não Porque mudou A igreja Das igrejas Católicas Ainda é a maior Não Tudo bem Entre as igrejas Igreja católica Pode ser a maior Mas ela não é A maior força financeira Que nós temos Hoje no mercado Hoje em dia A igreja Ela tem mais Um valor social Não Mas ela também É muito rica Ela também Ainda é muito rica É sim É rica Mas hoje em dia A gente vê ela Mais como Uma questão De valor social De contribuir Para a sociedade Não só social O Vaticano É um Estado Então também É uma autonomia política Essa autonomia política É um país Como um outro país Então o Papa Ele não é somente Líder da igreja católica Mas ele é também Chefe de Estado Chefe de Estado De qual? Do Vaticano É bem pequeno É dentro de um outro país Mas é uma autorização Política De exercício Do poder político Então além De ter dinheiro Sim Ele tem uma economia Própria E também Tem uma referência Mundial Que alcança A moralidade cristã E lembrando Que essa moralidade cristã Não começa só Com a igreja católica Ela é uma conversão De uma moralidade judaica Essa moralidade judaica Ela vem da antiguidade Então alcança Muitos lugares Sim Mesmo que Tenha perdido Alguma referência No contraste Com a idade Com a idade média Tem muitos outros valores Sendo executados Na nossa modernidade Na nossa contemporaneidade Porém Nossa cultura Ainda é carregada Sim dos valores Moralizantes E morais E morais não Valores morais E moralizantes Da cultura judaico-cristã Que é carregada Principalmente Pela igreja católica A igreja evangélica Cresceu muito Cresceu Mas não se compara Em tamanho Com a igreja O que mudou também Professor É que naquela época As igrejas católicas Elas tinham o poder De opinião Dentro do Junto com os soberanos Não é verdade? Eles tinham o poder De opinar Sobre determinada decisão Sim Não só opinar Eles que chancelavam Qualquer liderança O rei Era um enviado De Deus na terra E quem era que chancelava Esse envio? Era a própria igreja católica Os bispos Então tinha uma relação Íntima de poder também Tanto que na nomeação Nomeação dos reis Quem colocava as coroas Era o Justamente Quem validava Quem chancelava Era a igreja católica Então veja que tem Uma referência muito forte Aí Então tem uma aproximação E uma execução Muito importante E Essa aproximação Nesse período De De Transição De poder Para a mão dos burgueses Fez com que a igreja Fosse no centro No centro Dessa Dessa nova Origem De exercício do poder Que era A realização Da usura Fui classificada como pecado Pela igreja Lembrando que a igreja Punia severamente Os pecadores Eles eram Excomungados Uma pessoa excomungada Por exemplo Não poderia casar Não poderia ter Terra Não poderia Trabalhar a terra Não poderia viver Numa sociedade Deveria viver Em ostracismo Distanciado Dos Dos Outros Às vezes carregando Até uma letra Escarlate Alguma coisa assim A letra Escarlate Era para marcar Que a pessoa Era pecadora Então olha só Eu estou dentro De um âmbito E de uma De uma Justificação Para negar Fazendo um esforço Inclusive religioso Para negar A prática Da usura Para negar A prática Dos juros Porque Esse pessoal Começa a ter muito poder O burgo Começa a crescer As referências De transação De excedente De produção De confiança Começam a migrar Antes Quem trabalhava Com Com a Com excedente produtivo Era somente O dono da terra Era ele que trocava Entre feudos Entre donos de terra Sempre escoltado Pelos patrícios Aquela Quando eu perguntei Do Robin Hood Para vocês É porque eu estou Falando desse momento Né A É A cavalaria Que protegia Né A gente romantiza Tudo isso Né Que protegia O rei Né Alguns feudos Por exemplo Tinha umas regras Que hoje Na nossa moralidade Judaica Cristã Concordando ou não Com ela A gente é evado Desses valores Por exemplo Alguns feudos Tinha a seguinte regra O O rei Tinha primazia Ele tinha O direito Por exemplo De desposar a noiva A noiva casou Né Com o camponês Com o vassalo Que morava na terra Sob domínio Daquele rei Ele podia passar lá E ter as noites A primeira noite De núpcias Daquela mulher Né E assim O cara entregava Porque o rei Estava em tese Concedendo permissão Dando graça Para que ele morasse Naquela terra Sendo que ele não tinha Outro lugar para morar não Né Se ele morasse Terra devoluta Ele ia viver Com um animal Praticamente selvagem Né Sem ter condições De viver em sociedade Sem fazer troca Sem desenvolver família Né Era muito difícil E aí algum tipo De cobertura De segurança Era encontrada Perto Do exercício Do domínio Sobre as terras Então as vilas Normalmente vilas De produção Pertenciam A um nobre E esse nobre De sangue azul Era validado Pela própria igreja Então Por que eu estou Contando toda Essa história Para vocês Com H maiúsculo Né Porque é aí Que nasce Esse princípio Né E Não agradava Todo mundo Nem todo mundo Conseguia circular Por dentro Desse sistema De confiança Por dentro Do sistema Produtivo Já era Nascente Do nosso Capitalismo Chega Nossas falhas Tem um livro Aqui Não sei se vocês Conseguem ver Minha imagem Conseguem Né O nome é Os limites Do capital De David Harvey Ele é um pouquinho Grande Ele tem Ele conta as páginas Fora da bibliografia Que é gigante E tem 560 páginas Falando especificamente Sobre esses limites Até onde o capital Consegue ir Até onde ele pode ir São os limites Do capital Ele fala sobre Alguns recortes Sobre esses limites E esses limites Já ficam claros Aí nesse período Que eu estou montando Para vocês Algumas pessoas Já não conseguem Interagir Integrar Esse modelo Os burgos Não nascem ricos Os burgos Nascem pobres São pessoas necessitadas Que ficam Nos burgos Aguardando Prestação de serviço Para poder tirar Alguma diferença Para ter seu Autossustento Acontece que ali Também é um local Próspero Para especialização Então artesãos Ferreiros Banqueiros Começam ali Nos burgos E uma liderança Dentro desses burgos Começa a surgir Que são justamente Os banqueiros Aqueles que ficam Responsáveis Pelas confianças Pela fidúcia E esse que detém A fidúcia Que detém A confiança Acaba também Acendendo em poder E referência E traz algumas coisas Que são diferentes Do que a igreja queria Por exemplo A noção de liberdade O homem é livre Nasce livre Aí vocês lembram Da Revolução Francesa? Qual eram os Qual era o lema Da Revolução Francesa? Fala aí pra gente Liberdade Igualdade Fraternidade Isso Tem uma sequência lógica De falá-las Liberdade Igualdade Fraternidade Todo homem nasce livre São iguais entre si E vivem em comunidade Então Essas três Essas três frases Esse lema Da Revolução Francesa Representa bastante O interesse Dessa classe social Que nascia Com base na confiança E nos burgos Que a gente batizou Como burgueses E isso era uma controvérsia Não era assim Os indivíduos Não eram tidos livres Não eram tidos iguais E não pertenciam A uma mesma coletividade Eles eram diferentes Entre si Prestavam serviço Um pro outro Por conta Da condição de nascimento Então se não Nascia nobre Ia ser voçalo Ia servir na terra Se nascesse nobre Tinha sangue azul Então já era diferente E participava De um núcleo Específico Da própria nobreza Então tinha uma diferença Social bem relevante Bem marcante E fora essa diferença Social marcante E relevante Acessos permitidos Para determinadas classes Então por isso que Cinderela É tudo o mesmo período Falando sobre mobilidade social Que era completamente Eu não sei se é a Cinderela Que tem um sapatinho de cristal É a Cinderela Pois é Então esse conto da Cinderela E era completamente Improvável nesse período Os casamentos Eles não eram feitos De maneira livre Os donos da terra Casavam entre si Para não fracionar Poder de terra Entre os reinos É assim A gente fala em reino A gente imagina Alguma coisa muito organizada Mas antes de ter Um reino organizado Tinha os feudos Que eram pequenas Posses de propriedade E essas posses de propriedade Eram exercitadas De maneira precária E para que não houvesse Um fracionamento Dessa posse Dessa propriedade Os casamentos Eram cruzados Ou entre nobres Ou dentro da própria família E professor? Diga ali Nessa época Não teve aquela questão Dos dotes? Também E o dot Ele era combinado Entre famílias Com posse Só que os dotes Eles permaneceram Para a nossa época E quando eu digo Nossa época Eu não digo este ano Mas a gente tem No final do século XIX No século XX Os dotes sendo reportados Ainda aqui no Brasil E em vários lugares Então o interesse A negociação dos interesses Para compartilhar sangue Para compartilhar nobreza Para compartilhar propriedade Era muito bem evidente Não era um problema Isso não era imoral Fale lá Essa questão também Professor Por isso que na nobreza Os casamentos Eram quase que certos Entre primos Para não sair Dessa Essa mesma linhagem dele Vamos dizer Para não fracionar A propriedade Principalmente Senão daqui a pouco Você não tem mais Controle sobre a sua propriedade Outra família Tem controle sobre a sua propriedade Então a noção De que você era Proprietário Daquele quinhão Daquela parte Daquela poção de terra Fazia com que Não somente O casamento fosse Entre a própria família Mas que fizesse Muitos casamentos Dentro da própria família Para poder proliferar Para que a nobreza crescesse E tivesse condições De manter aquela terra Sob controle Então isso também Era relevante Então por exemplo Primo de segundo grau Filho de primos Às vezes não alcançavam O grau hierárquico Para acender A titular Daquela propriedade Mas ele estava sempre ali Compondo a nobreza E compondo Os guardiões Os patrícios Que recebiam valores O que a gente chamou Hoje de mercenário Pessoas preparadas Capacitadas Com equipamento E técnicas suficientes Para proteger Seu interesse Você paga por isso E você acaba tendo A távola redonda Vocês lembram bem Que a távola redonda É isso É um conjunto De mercenários Que defendem o rei Arthur E a gente cria um mito Ao redor Dessa figura Mas Trocando Em miúdo De maneira mais seca É isso E a gente está falando De juros Porque os juros Têm essa origem E não é uma origem No formato Que nós conhecemos hoje Não tem uma origem Especificamente Pela troca financeira Pela disposição Do capital Naquele tempo Mas Na questão da confiança É aí que está A origem Do conceito De juros A confiança A troca da confiança Você remunera a confiança Na verdade A falta de confiança Bom Tenho 10 mil Vou te emprestar Se você vai me pagar Mesmo Vai Mas você vai me pagar 10 mil e 500 Tá bom 5% somente De juros Pode ser Pode ser Porque eu te conheço Eu sei que você tem Uma boa referência Mas vai que você não me paga Agora se eu não te conheço Eu não vou te cobrar 5% de juros Se eu não te conheço Eu vou te cobrar 20, 30, 50% de juros Você já viu aquele TikTok O pessoal fala assim Ô fulano Você não conhece Nenhum agiota evangélico Não, que só ore no mate Né Então o que que é isso O camarada já quer dar o calote Ele quer tomar o empréstimo E ele sabe que ele pode não pagar Né Pode até querer pagar Mas ele sabe que ele pode não pagar Então o risco é muito alto Então ele quer tomar com agiota Com agiota Cobra com violência O cara tem que pagar De uma forma ou de outra Oi 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 Hoje Confesso na comparação Com os tempos antigos Hoje a gente já está mais mordendo Eu particularmente Eu empresto o dinheiro Né Mas se for um valor mais alto Assim Eu já pego Faço tudo A nota promissória Essas coisas Para ficar mais certinho Mas amigo Se eu não te pagar Tu vai me mandar me matar Não 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 te preocupa Ele não tem Confiança em mim Que ele cobra um juros muito alto Ah é O William Mas eu vi lá É pecado O juro excessivo O juro excessivo Praticamente Seria o dobro Do valor emprestado Eu não faço Não Olha aí Márcio Não é só pecado É crime A gente convencionou Crime professor Isso mesmo É um crime Não é só pecado E assim Tem um grupo de pessoas Uma cultura muito antiga Que não identifica Os juros como crime Nem como pecado Simplesmente são um acordo Não é como se o Márcio Fala aí Pô William É 30% Se tu quiser Isso aí E a William fala Pô cara Tô precisando Eu vou pegar Acabaram de fechar um acordo É um contrato E eu pago certinho Entre duas partes Então pra eles Esse acordo entre duas partes Não é pecado É simplesmente um acordo Se você não tiver de acordo Com ele Não concordar Você não fecha um acordo Então a partir do momento Que você fecha Você anela Você fechou um contrato Com ele Você deve ir pra ele Tem vários ensinamentos Bíblicos Que falam sobre Ser escravo E ele associa Na Bíblia Você emprestar A ser escravo Porque você se sujeita Àquela regra Você submete Àquela regra Como quando a gente Assina um contrato A gente fica escravo Do contrato Você vai alugar uma casa E na casa está dizendo Que não pode festa A partir das 11 horas da noite Aí você assina esse contrato Concordando com o contrato E passa pra frente Você não pode fazer festa Às 11 horas da noite Você já concordou com aquilo Senão você vai estar Quebrando o contrato Você pode perder Sua relação com aquela pessoa Porque você perdeu O contrato Ou seja Você está preso Na sua palavra Então é nesse sentido Que a Bíblia trata De maneira não religiosa Esse formato Esse contrato Entre duas pessoas E o povo judeu Pratica bem isso Então você quer Estar aqui Você não quer A regra são essas Você não quer Não pegue A gente continua irmão A gente continua amigo Porém a gente não vai fechar Esse contrato Fechou esse contrato A gente vai ter que Executar o contrato Então é nesse sentido Pessoal Eu só quero Por que eu gastei muito tempo Da nossa aula hoje Para a gente entender Que juros não é simplesmente O valor cobrado Pelo empréstimo No tempo Como se fosse O aluguel do capital Como está descrito Lá na portila É isso Hoje nos tempos modernos Você tem uma origem A gente precisa entender De onde vem isso Por que por exemplo Determinados fundos Na bolsa de valores Remuneram mais do que outros As taxas de remuneração São mais altas Porque tem menos confiança O que eu falo assim Bom meu negócio Está aqui Está começando Eu não sei se vai dar certo Eu quero que dê certo Estou precisando muito dinheiro E eu vou tomar um empréstimo Aqui Vou remunerar Esse empréstimo mais alto Porque eu quero atrair empréstimo Eu tenho dificuldade Que ninguém me conhece Eu nunca vendi ativos No mercado Os meus números Nunca foram publicados Então para eu fazer A primeira captação Normalmente eu prometo Os juros mais elevados Aí eu vou lá Abro meu capital Minhas ações Para a sociedade anônima Para pegar investimento Na bolsa de valores Recepciono esse valor Na minha empresa E tenho que remunerar Um pouquinho mais alto Com esses valores sendo remunerados Com os meus números Sendo publicados E eu ganhando experiência Como oferta de ativos Da minha empresa Na bolsa de valores Muito provavelmente Os juros vão reduzindo Porque vai aumentando A confiança Por exemplo Taxa de juros Nos Estados Unidos É muito baixa Porque a confiança No sistema financeiro Nos Estados Unidos É muito alta Taxa de juros no Brasil Veio em descendência E aí que vai entrar Eu já estou falando Falando de juros E estou falando Já de taxa de juros E aí professor Diga amigo Nesse caso de juros De confiança Que o senhor fala A hipoteca Vem para isso No caso Perfeito Por que a hipoteca Tem os juros Relativamente baixos Porque ela tem Uma garantia Que é o próprio bem Quando você hipoteca Alguma coisa Você está dando Como garantia O que você está comprando E normalmente Ela é associada A um bem imóvel Existe hipoteca De bens móveis Também Mas a hipoteca De bem imóvel Que garante Que entrega Maior garantia E por isso São juros mais baixos Não é que ela confie Vamos lá O William vai comprar Uma casa Vai financiar essa casa E o banco confia No William Que ele vai pagar Confia Se não confiasse Tanto é que tem Análise de crédito Se ele não passasse Análise de crédito Ele dizia Olha William Você precisa melhorar Seus corpos Você precisa melhorar Seus números Para poder te liberar Esse valor Para comprar uma casa Então quer dizer Que ele não confia No William Se ele confia no William Fala William Tá aqui Eu te confio Eu confio em ti E é tantos por cento Ao mês Tantos por cento ao ano A gente faz um contrato Você consegue levar Esse contrato Até tantos anos Dez anos 120 meses De contrato Então 360 meses Tem contrato De 30 anos Para compra de imóvel Mas ele tá fazendo Aquela oferta Pra você Porque ele tá deixando Como garantia Até o final do contrato Que é o pagamento Da última parcela O próprio bem A própria casa Que o William tá comprando Nossa O pessoal tá já negociando Usura Aqui Pecando Na minha time line Bando de pecador E Então a hipoteca Ela vem com essa garantia Quando eu financio Por exemplo Um bem Um carro Um bem imóvel Normalmente A garantia Ela é minorada Ela é menor Do que a garantia De um bem imóvel Por quê? Eu posso sumir com esse bem Ele é imóvel Posso sumir com esse bem Eu posso perder Deteriorar Perda total Nos seguros Posso dar perda total Num veículo Por exemplo E aí o banco Perde aquela garantia Então Normalmente Essa garantia Ela é menos valorizada Do que uma garantia De um bem imóvel Então o juros É um pouco maior Então é mais caro Em juros A remuneração Que eu vou pagar em juros De um bem imóvel Do que de um bem De um bem imóvel Melhor dizendo De um carro Do que de um bem imóvel Num bem imóvel Numa casa Num terreno Às vezes Num terreno É financiável Para algumas linhas Mas vou comprar uma casa Normalmente o juros É menor do que comprar um carro Não é só porque o valor É maior Mas porque eu tenho Um valor de garantia Associado ao produto Ao item Ou ao bem Que é mais preservado Do que em outros contratos Por isso que o juros É menor Então pessoal Só para lembrar para vocês Que existe a questão Da confiança aí Prazo Vamos lá Ah Notação dos juros É o J maiúsculo inclinado É um J maiúsculo inclinado O que é o juros? É o valor monetário Não é o valor percentual Comprei por 10 mil Emprestei 10 mil Paguei 10 mil e 500 Quanto eu paguei de juros? 5%? Não Você pagou 500 reais de juros Tá? A taxa que você vai conferir Em 5% A gente vai falar nela Logo mais Tá bom? Então não confundir Taxa a gente vai ver Em percentuais Ou ao mês Ou ao ano Ou ao trimestre Ou ao quadrimestre Dependendo do contrato E o juros Você vai ver Em unidade monetária Então os juros Você vê em unidade monetária E a taxa Você vê em percentuais Juros É um valor absoluto Como eu falei pra vocês Na aula passada Há 15 dias atrás 14, né? 15 dias atrás É Que a porcentagem Era um valor referente E a notação decimal Era um valor absoluto Então aqui Juro é um valor absoluto É uma unidade monetária E taxa de juros É uma taxa referencial É um valor referencial Normalmente vem em porcentagem Notação dos juros então J maiúsculo Prazo Vamos ver o que é prazo Não esqueçam, tá, pessoal? Eu trouxe todo esse preâmbulo Pra vocês Pra falar sobre confiança Tá bom? No item 3 Aqui no alinhamento Do nosso conceito de hoje Prazo É o período ao fim Do qual os juros são calculados É também chamado De período de capitalização Os mais usados são Dia, mês, trimestre, trimestre Semestre ou ano Posso inventar um período Diferente? Posso Aí você vai ter períodos Por exemplo De 45 dias Minha filha tomava um remédio Quando ela era Criança No final da Da segunda infância Tomava um remédio Que a frequência dela Era 28 dias Então o período dela Era 28 dias Eu não podia Fazer o cálculo Na minha cabeça Mensal Eu tinha que falar Sobre o calendário também Então não era todo mês Que ela tomava Ela tomava de 28 em 28 dias Se eu fizesse cálculo mensal De 30 em 30 Ia fechar uma hora Que ia dar errado O nosso cálculo E ela ficar descoberta Do tratamento Então o prazo É o período Ao final do qual Os juros são calculados Eu contrato isso Com base Referencial Eu contrato Eu concordo Com aquele contrato Se ele vai ser ao mês Se ele vai ser ao dia Se ele vai ser por ano Trimestre Trimestre E a anotação dele É N A gente vai ver A fórmula matemática Para a gente fazer O cálculo do capital O cálculo dos juros E a anotação Lá nessa Nessa fórmula N minúsculo É o prazo Ah Vou tomar um empréstimo Em 12 anos Aí eu posso colocar N igual a 12 Anos Ou N igual a 120 Meses 144 meses Então se o negócio É de 12 anos Eu posso colocar N igual a 12 anos Ou então N igual a 144 meses E vocês vão ver Como isso E essa minha fala Hoje vai ser resgatada Mais a frente Quando a gente for fazer Os cálculos Porque às vezes O contrato está Por ano E a taxa está por mês Você vai precisar alinhar Ou o período Para mês Ou a taxa Para ano Tá? Ponto 4 agora Taxa de juros É o coeficiente Resultante Da razão Entre o juros E o capital Então tem uma diferença Entre juros e capital Quanto que eu paguei E quanto que eu tomei Se eu paguei 10,500 E tomei 10 Quando eu faço as contas Eu paguei 5% a mais Então a taxa de juros É a razão Entre O juros e o capital A taxa deverá vir Anexada ao período Em que se refere Assim elas devem estar De acordo com o prazo Podem ser apresentadas De duas formas Vamos lá A forma unitária Que é essa anotação Sem ser percentual Ou taxas percentuais Tá? Para fazer o ajuste Que a gente fez Na aula passada também É Na forma unitária A taxa refere-se A unidade do capital Assim calculamos O rendimento Da aplicação De uma unidade De capital No intervalo De tempo Referido pela taxa Para efeito de cálculo Sempre é utilizada A taxa de forma unitária Por exemplo 0,05 O que é isso aqui pessoal? Isso é 5% né? Se você corrigir A anotação aqui Para percentuais Você corre duas vezes Para a direita Para a vírgula E vai ter 5% Então 0,05 Ao mês Significa que Cada Uma unidade Ou um real Vamos facilitar Para a gente lembrar bem O que é Uma unidade monetária Ou um real De capital aplicado Rende 5 centavos De juros A cada mês De aplicação Olha 5 centavos De juros 5 centavos De juros Porque é 5% De taxa A gente está Na taxa unitária Sempre aplicada A uma unidade Da taxa monetária Na forma percentual É aplicada A centos Do capital Ou seja Representa O rendimento De 100 unidades De capital Durante o período De tempo Referido na taxa Pessoal facilitando Notação decimal Notação percentual Como a gente fez Na aula passada Tá bom? E a notação dele Da taxa de juros É o i minúsculo I minúsculo Tá bom? Eu tenho aqui Um cálculo Olha só Falei para vocês Que a taxa de juros E a razão Entre juros E capital Tá aqui Eu já tenho Primeira fórmula Para vocês Izinho Izinho Igual a J Sobre Meu Deus J Sobre C Que é isso Taxa de juros É igual Ao juros Dividido Pelo capital Pelo capital Poxa professor Agora começou a ficar difícil Não pessoal Não ficou difícil Tudo Isso ali é só uma representação Em fórmula matemática E tudo que a gente conversou Até agora Tá Vamos lá Para simplificar Tenho notações diferentes Aqui para vocês Olha Uma taxa de juros Ao dia A gente abrevia Por A.D. Tudo minúsculo Ao mês A.M. Ao bimestre A.B. E assim vai As taxas mais utilizadas Pelos bancos Pessoal É A.M. E A.A. Ao mês E ao ano Então fiquem bem atentos Quando vocês olharem Qualquer tipo de contrato Nos bancos E as taxas Estiverem lá Para identificar A taxa ao dia E a taxa ao ano Tá E outro item Importante Para vocês identificarem Também nesses contratos É o set Custo efetivo total Normalmente Você tem lá uma taxa combinada Vamos lá Fazer um empréstimo consignado A 1,44 ao mês Ah que legal Uma taxa boa Quando você olha Custo total Custo efetivo total Aí tá 2,7 2,70 Tá quase o dobro Do que você tava contratando Eu falo Ué cara Mas por que isso Tem outras taxas Incluídas no custo da operação Que pode ser seguro Pode ser análise Do perfil do cliente Que vão adicionar O custo efetivo total Alguma coisa na transação Em relação aos juros Pega a taxa de juros E adiciona o valor Então fiquem atentos Ao custo efetivo total Porque é com essa taxa Que o capital Vai ser atualizado Para o pagamento Das parcelas Tá Então Normalmente ela está Ao mês Ou ao ano Também A gente vai ter então A taxa de juros Ao mês e ao ano Vai ter o 7 Custo efetivo total Ao mês e ao ano Também Tá Lembrando O último agora De alinhamento conceitual Montante Montante É a quantia em dinheiro No fim da aplicação Sendo a soma do capital Aplicado E o juros produzido Em um determinado período É também chamado De valor futuro Valor final Saldo Entre outros Então é o valor Do final da conta Vamos lá Eu empresto 10 E pago 10.500 O montante No final do período É de 10.500 Então o que é que eu tenho aqui Montante Olha aqui a fórmula Montante Igual a capital Mais juros A gente já viu Uma relação entre capital E juros Que dava taxa de juros Qual é a relação Tá bem aqui em cima Taxa de juros É igual a juros Sobre capital Agora eu tô falando Montante Montante igual a capital Mais juros Pessoal daqui Saem as nossas fórmulas Tá Dependendo do regime De capitalização Que a gente for adotar Ou simples ou composto A gente tem duas fórmulas diferentes Passando rapidamente Aqui por calendário Que é mais conceitual Vocês podem ler também Calendário civil Calendário comercial São os mais Comumente utilizados Calendário civil A gente sabe Tem 365 anos Em anos não bissextos Em anos não bissextos Tem 366 dias O calendário comercial Tem 360 dias E cada mês Tem 30 dias A gente usa O calendário comercial Por exemplo Pra calcular férias Pra calcular Vínculo empregatício A gente usa O calendário comercial Então gravem bem Essa informação também Calendário civil E calendário comercial No calendário civil A gente tem meses Com 31 dias Meses com 30 dias E meses com 28 dias Então isso varia No calendário civil Quanto no calendário comercial Todos os meses De maneira arredondada Tem 30 dias E o ano Tem 360 dias Tem outro tipo De calendários Que são menos usuais Vocês podem ler Cada um deles O calendário de operações O dia pode ter até 36 horas Isso é legal Tem banco 36 horas Por exemplo Vocês já ouviram falar Além do banco 24 horas Banco 36 horas O que é isso? Eu posso fazer uma operação Hoje de manhã Às 10 da manhã Por exemplo E o meu processamento Ser O processamento da minha operação Ser realizado Até 36 horas Após esse período Então posso ajustar No meu banco O período Ou me ajustar A regra do banco Pra fazer transações Com 36 horas de gap De diferença Então posso usar Em meu favor Ou até Se eu não conhecer a regra Em meu desfavor Essas 36 horas De compensação Pessoal Fluxo de caixa Eu quero que vocês leiam O fluxo de caixa Não quero falar Especificamente Sobre ele agora Mas eu quero que vocês leiam É bem simples Quando eu tenho Fluxo de caixa Com operação de crédito Por exemplo Está aqui Eu recebo R$1.000 Mas eu pago R$1.200 No período zero No início do período Do início de transação Eu recebi R$1.000 E no final do período N igual a 6 Pode ser 6 anos Pode ser 6 meses 6 dias Eu paguei Se for o colega de vocês Prestando dinheiro Provavelmente no final Do sexto dia Eu tenho que pagar R$1.200 Aí prestei por R$1.000 Paguei R$1.200 Então entrou no meu caixa De maneira positiva R$1.000 Em idades monetárias Mas saiu no sexto dia R$1.200 No ponto de vista do banco Ao contrário Sai R$1.000 No caso do colega de vocês Quem emprestou o dinheiro Ele perde R$1.000 Mas no sexto dia Ele ganha R$1.200 E aqui ele traz um exemplo De um investidor No final do período N3 Paga a taxa de juros Então dê uma lida aqui Nesse finalzinho aqui De fluxo de caixa Mas é simplesmente Uma memória de cálculo Do que entra e do que sai E sempre escalonada No tempo Do prazo Que está previsto No período do contrato Tá bom? Posso colocar várias Uma régua com vários contratos? Posso Eu empresto Para várias pessoas diferentes Aqui eu tenho Saídas e entradas diferentes Mês a mês Ou então dia a dia Você pode criar essa escala Um fluxo de caixa Isso no Excel Fica uma maravilha Mas eu quero passar o comando Para vocês Dessa semana Quero estimulá-los a Colocar de maneira prática O que a gente está discutindo Pesquisar O histórico da taxa Selic A gente estudou isso em economia Professor Taxa Selic Com qual professor? Professor Antônio Marcos Ah, professor Antônio Marcos Jófila, né? Barbinha, né? Isso, isso Foi meu colega de economia Ele Muita gente Então Vocês já sabem O que é O que é Taxa Selic Quero que escrevam Para mim isso Pode ser em grupo Em dupla Pode ser em trio Pode ser em trio Eu vou tentar colocar isso Como uma atividade Lá na Lá no 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 Cigar Se eu não conseguir Pode mandar para o meu e-mail Mas eu acho que eu vou conseguir sim Fiquem atentos lá Já comecem a pesquisa Mesmo sem o canal Não precisa enviar para o meu e-mail ainda O que é taxa Selic E Pesquisar O histórico da taxa Selic no Brasil Pessoal, a taxa Selic Ela não é Ela não nasceu na antiguidade, tá? Ela tem um período de criação Eu quero que vocês peguem desde o início A taxa Selic até hoje Tá? E responda Ou seja, desde o tempo que ela ainda não era conhecida Como taxa Selic Não Desde o tempo que ela foi conhecida como taxa Selic Ah, desde o tempo que ela foi conhecida Isso Exato Taxa referencial Selic, tá? Responder Estamos Esse William está muito economista hoje Estamos em momento adequado para comprar Não é questão de economia É questão que é matemática financeira Eita É muito tomador de empréstimo hoje Tem que aprender quando for emprestar dinheiro, né? Pessoal, é um dos meus objetivos, tá? Tanto quando for tomar, quanto for ofertar, né? Então, tem algumas regras que a gente acaba pegando aí Reproduzindo, né? Taxa Cuidado com os bolivianos Estamos em momento adequado para o investimento Pessoal, não tenho uma resposta absoluta para essa última pergunta Mas eu já coloquei aí para vocês Olha O que é taxa Selic? Vocês vão precisar responder o que é taxa Selic Vamos pesquisar o histórico da taxa Selic no Brasil, tá? E eu quero que vocês respondam isso Estamos em um momento adequado para investir em ativos brasileiros? E aí vocês podem usar a pandemia como resposta A economia brasileira Mas eu quero que vocês usem a principal referência A taxa Selic, tá? Olhando para a taxa Selic Que a gente está em condições de fazer investimento no Brasil Se está no momento adequado ou não, tá? Vamos ver o que sai aí desse mato Se esse mato sai coelho Por que, Paula? Você se sente um pouco mais besta? Fala aí para a gente Quem não está emprestando dinheiro para os outros? Não, essa ideia já faz faz tempo Não, professor Porque eu, para tudo que envolve matemática Meu Deus do céu É terrível Eu sou péssima Eu já mostrei para vocês duas formas A gente ainda não vai usar no trabalho, tá? A gente só vai usar uma pesquisa Que você pode fazer em grupo Até trio, tá, pessoal? Não é lá para ir colocar 10 pessoas no grupo E acaba a turma, né? Entrega só um trabalho Não, vou colocar até trio, tá? E aí, professor Lembrei de um filme agora Que eu assisti na Quinta-feira Foi quinta-feira que eu assisti É... Prenda-me se for capaz Não, Prenda-me se puder Que é do É do Leonardo DiCaprio Com o Tony Tony Hanks Eu achei muito bacana Porque o personagem do Leonardo DiCaprio Ele faz aquelas questões De falsificação de cheque, né? Sim Só que ele é tão esperto Que ele pega um cheque Que não é descontado Em determinado banco Que é descontado Em outro continente Porque cada cheque Tem uma numeração Se eu não me engano Aí... Não é spoiler não, cara O senhor ainda não assistiu? Já assistiu Eu vou deixar a dica para a turma aí Para quem não assistiu da turma Porque... Pois é, pessoal É muito bom Acho que é Aprenda-me se for capaz Que eu assisti Eu só não lembro Você aprenda-me se for capaz E eu aprenda-me se puder Vou já colocar aqui O link para vocês Nesse filme Tem na Netflix, gente Quem tiver Netflix Tem na Netflix E não é um filme novo, né? Não, é um filme Que foi lançado em 2002 Eu assisti Eu assisti esse filme Porque Eu vi no... Eu uso o Kawai, né? Aí eles mostram algumas cenas De alguns filmes Aí eu vi a cena do filme E me interessei Com essa questão Do... Da questão Das frádias bancárias Aí eu fui assistir E eu gostei muito Eu achei muito interessante E parece que o filme É baseado em fatos reais Ele é baseado em fatos reais Eu acho que Matemática financeira Tinha que ser ensinada Com mais propriedade Na educação básica E nunca aqui caiu Naquela pegadinha De pagar o mínimo Do cartão de crédito, hein? É Ele nunca pegou Aquele consignado E no final Viu que vai pagar Mais do que o dobro É muito triste, galera É muito triste É, cara É por isso que a gente Está fazendo isso, né, Diego? Para tentar apropriar Essas ferramentas Não é somente matemática, né? Não é somente matemática Esse é um desdobramento Da matemática No uso social Que tem uma referência Muito relevante Que pode condicionar A tua expectativa De sucesso Ou impedir A tua expectativa De sucesso, né? Então, eu acho bem relevante Essa aplicação prática, tá? A gente tem outro Oi? Antes, em algumas escolas Era oferecido, né? Uma formação continuada Em administração Economia Essas coisas, né? Que preparavam Para o mercado de trabalho E, Márcio Não é ter tempo, mano É criar tempo Você tem que fazer Você precisa Ser dono do seu tempo Olha, eu tenho Eu sou policial civil Trabalho na delegacia Uma delegacia muito cansativa Com muita atividade Sou professor da Estácio Sou professor da Unifap Tenho família Meu pai Estava com suspeita De covid Essa semana Corri em cima Para conseguir cilindro Para não precisar internar Foi uma correria E eu só tive uma ausência Em todo esse período Durante a semana Eu só tive uma ausência Eu não consegui Administrar uma aula Porque eu tomei a vacina Da AstraZeneca E me arrebentei No meio disso tudo Tive que tomar a vacina Tomei a vacina E fiquei três dias mal Ontem que eu consegui dormir Assim, sem febre De ontem para hoje Que não veio mais diarreia Que não veio mais dor de cabeça Graças a Deus Mas Eu creio Márcio Eu crio um tempinho Por exemplo Para ver filme Eu vi um filme Essa semana Com a minha filha Que ela me colocou Para assistir Excepcional Marshall Está no Netflix E eu acho que vai sair De cartaz Dia 14 de maio Fala sobre a questão Da igualdade racial Nos Estados Unidos É um negócio Muito top De assistir Muito legal É daquele ator Do Akanda Forever Que eu esqueci O nome dele Faleceu É o Eu esqueci o nome desse cara É um nome complicado E assim Realmente Eu não sei Se eu sou cinéfilo Que eu esqueço O nome das coisas Esqueço o nome de filme Talvez eu não seja cinéfilo Mas eu gosto muito De ver cinema De ver filme Série E de fato Por que eu faço isso? Porque eu tento extrair Alguma coisa positiva de lá Inclusive Creio que eu vou fazer Uma atividade com vocês Inclusive eu sou Coordenador de um projeto Chamado Cine Debate Não sou cinéfilo Não é aquele Cine Debate Eu estou esperando Eu estou esperando Que sim Eu vou colocar Vou colocar Esses dois filmes Por sugestão Do colega que trouxe agora Para a gente Ver Aprendendo Se For Capaz Que fala sobre O sistema financeiro Tem um enredo Bem legal também Ele é bem lúdico Mas ele também fala Sobre a questão Da confiança E como a gente pode usar Em nosso favor O sistema da confiança Que foi o caso Que ele fez lá Mesmo com fraudes Usou a favor dele Mas tudo com limite E a gente pode fazer Uma série de observações Sobre isso Dentro do Da aula de matemática financeira Tem outro também Que é delírio de consumo Vou colocar aqui também Esse Assistiram esse? Delírio de consumo De Rebeca Blue Acho que é esse Delírio de consumo De Back Blue É, tá aqui Delírio de consumo De Back Blue Só pegar o Esse fala especificamente Sobre o que o Diego Estava falando pra gente Fala sobre o uso Do cartão de crédito Sobre a relação De consumo E fala um bocado Da natureza feminina Também E assim, galera Eu acho muito legal Peraí, se é livro É o filme Acho que tá na Amazon Prime Esse Vou pegar o link Do Adoro Cinema Pra vocês Que dá pra ver O nome do tempo É só Delírio de consumo De Back Blue Vai no sentido Que eu acabo de falar Controle financeiro Como fazer gasto No cartão Na verdade Como não fazer gasto No cartão de crédito E o que é muito paradoxo É que a mulher Que tá com muito problema Vai ser colunista Numa revista de economia Então dá uma olhadinha Nesses Nesses filmes Como eu vou colocar Como atividade Pra vocês O Márcio Lua Vai ter que se adaptar Porque a gente tem Atividade Não síncrona Atividade assíncrona Naquele período Atividade assíncrona Em tese Vocês estão também Com o calendário De vocês congelado E seria legal Assistir um filme Nesse período Então eu vou colocar Um filme pra vocês Mas não pra essa semana Pra essa semana Vai ficar a taxa Selic Façam durante Essa atividade assíncrona Essa pesquisa O que é a taxa Selic O histórico Da taxa Selic E façam uma avaliação Se seria um bom Momento Pra investir Em ativos brasileiros Considerando a taxa Selic Tá bom? Tá bom? Então por favor Façam esse trabalhinho Na semana que vem Eu já quero ele Prontinho Só vou colocar Pra vocês Eu posso colocar Como uma notícia Lá na nossa equipe Se a gente vai fazer A entrega pelo CIGA Ou se vai ser pelo e-mail Tá bom? Indiferentemente De qualquer que seja A entrega Antes da aula que vem Porque na aula que vem Eu já quero discutir Isso com vocês Nosso próximo passo Fechado? Ok Beleza? Então bora lá Pra chamada Eu escrevo chamada Ali a galera escreve Presente Quem tiver justificativa Pra passar pelo coleguinho O coleguinho teve que sair Fulano tava presente Fica à vontade Essa hora ali, tá? Marisa não conseguiu Entrar, professor Ué, por quê? Meu Deus A Nara tava presente E teve que sair, professor Até comentou Eu vi lá, Márcio A Vera também Não tava conseguindo entrar Eles falaram por quê, Paula? William? É porque ela tá sem internet A Marisa se mudou agora Recentemente Ela tá sem internet Tá só nos dados Aí não conseguiu entrar Com os dados dela Entendi Beleza Oi Para quando é A entrega do trabalho Para a próxima aula Síncrona É Na próxima aula Síncrona Eu já quero o trabalho pronto Como eu não tenho ainda O mecanismo de envio Pra passar pra vocês Eu não quero dar o prazo, tá? Mas deixa ele prontinho aí Pra antes da nossa aula que vem Tá bom? Na aula que vem Eu já quero discutir ele com vocês, tá? Então vocês que vão falar A taxa Vocês que vão Espelhar a tela Vocês que vão ligar a câmera Vocês devem estar cansados De ver sua minha cara E os vídeos Vão ficar muito chatos Lá no YouTube Só eu participando Né? Depois que eu colocar tudo Lá no YouTube Só minha cara falando lá Vocês vão querer Ter ranço O Ender Quer falar alguma coisa? Fica à vontade É só falar aqui A minha internet Meu celular descarregou Eu tive que entrar de novo Não, sem bronca Beleza O Ender respondeu a presença Igual como fala na escola, né? O Ender, aqui? Isso mesmo Beleza Então, pessoal Algum comentário Alguma dúvida Sobre o trabalho Sobre a semana Até agora? Não, professor Tá tudo ok Tudo certo, professor Ok, Tô Obrigado Pessoal Selic E na próxima aula Seguinte A gente discute Na próxima aula A gente vai discutir A taxa Selic Taxa de juros A gente vai entrar No mérito do regime Porque Do regime de capitalização Porque a gente já vai começar A pesquisa E vai acompanhar a gente Até o final, tá? Então tá, pessoal Grande abraço a todos Qualquer dúvida É só mandar lá No meu e-mail Tá? Rodson Juarez E um feliz dia Das mães Para as mamães Da aula aqui Obrigada, amiga Olha essa Paula Manda logo o Pix Se quiserem mandar Para o meu Pix Eu coloco Vem aqui no Pix Também vocês mandarem Para mim Não tem problema Bom dia Até, pessoal Bom dia Bom final de semana Tchau, tchau Bom final de semana Para vocês Bom final de semana Para todo mundo Tchau Tchau, até mais Boa semana Tchau, tchau Tchau